E aí seus meiados, como é que vocês estão? Hoje vamos para o tema da semana, hoje, pá, o que é que eu vou explicar, olha, estou à patrão, estou satisfeito, estou a acabar de sair de uma reunião e as coisas correram muito bem, por isso vai haver novidades em breve para toda a gente. Ando a lutar há muito tempo para isto e finalmente consegui, portanto é só alinhavar aqui mais umas coisitas e vai haver novidades, lá para agosto, de tudo que vai bem, teremos novidades sobre isso, vai ser a patrão. O tema da semana, foi dado pelo Joker, o se, se não estou em erro, é assim que se diz o Nick, e ele pergunta, basicamente o que ele pergunta é sobre o JPL, o que é que eu acho, ou a minha opinião, visto que os preços de combustível hoje em dia estão extremamente a outros, e ele pergunta a minha opinião sobre isso, e até é uma pergunta até porreira, porque acho que há muito, como é que eu vou te explicar, se calhar falta de informação, ou um estereotipo, ou não sei, o que vocês queiram chamar contra o JPL. Eu posso falar por experiência própria, porque eu já tive um carro a JPL, e digo-vos a verdade, não me arrependo nada de ter um carro a JPL, primeiro, a única coisa que eu vejo, assim, relativamente contra, é o preço do kit de instalação, mas se a gente fizer bem as contas, a gente, no estante, ao dinheiro que a gente poupa em gasolina, a gente, no estante, recupera esse dinheiro investido, eu tive, por exemplo, eu tive uma, uma carrinha, eu tive uma E30 da Turing, uma 325i, a JPL, não era dos melhores JPL, dos kits, ainda era do sistema, na admissão, era um bico na admissão, não é como os kits de hoje em dia, que, pá, que são uma maravilha, mesmo assim, eu fazia, não é questão de fazer bons consumos, porque a carrinha até bebia bem, o problema, que para mim não é problema, era uma vantagem, ela bebia até mais, um pouco, do que se tivesse a trabalhar a gasolina, o problema é que o JPL é muito mais barato, do que a gasolina, ponto final, depois há aquela, 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 aquela mítica, que eu, que eu acho que uma estupidez, do, ai, ter um depósito de gás atrás do carro é muito perigoso, pá, 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 malta, isto evoluiu tanto, de uma maneira, que eu não, não vejo onde, onde estará o problema de segurança nesses kits, eu tenho perfeita, ou melhor, eu tenho plena confiança nesse tipo de instalação, sendo instalado por uma, por uma casa certificada e técnicos certificados, não vamos ser nós a inventar a pôr em casa, nunca tive problemas, nunca, tipo, nunca me senti inseguro de andar com depósito de combustível atrás, pá, não, não, não vejo razões para a malta dizer que é muito perigoso, em relação, em relação, a dizerem que o carro fica andando há mil anos e isso, eu na minha carrinha, eu na minha carrinha, que era o sistema de GPL antigo, eu não sentia quase nada, sentia um ligeirinho, mas não sentia praticamente nada de diferenças ela a trabalhar entre, entre, entre gasolina ou GPL. havia ali uma pequena diferença, mas ao preço, ao preço que o GPL está, isso era insignificante, porque ia abrava com a carrinha, ela andava muito bem, pá, ponto final. Agora, nestes sistemas novos, digamos que é de injeção por cada cilindro, malta, eu sei de um carro, de um M3, por exemplo, de um M3, um E46, e não estou com tangas, é mesmo real, e ele em banca deu mais cabalos a funcionar a GPL do que a gasolina, certo? Ele deu mais cabalos, e eu fiquei super admirado, portanto, aquele estigma de que não presta, pá, não é para ir, não é para ir, não é para ir, acho que é mais falta de informação nosso, ponto final, é só isso, certo, malta? Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas, esta é a minha opinião, já sabem que é sempre a minha opinião, não quer dizer que eu seja o mais certo que eu coleto, é a opinião daqui do Desmaiado More, certo? Malta, um abraço, fiquem bem, aí o gangue dos Desmaiados a arrebentar aí com os comentários, quero que vocês deixem os comentários, para o treino da próxima semana, até me engasguei e já me perdi aqui e tal, e mandem grandes perdigotes ali no vidro, agora vou ter que me igual, certo, malta? Um abraço, curtam a vida, fui. Tchau, 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 tchau.